Vem, vem papau, papai Tô ligado que você quer, vê se para com esse chamego de mulher Me diz que não, mas tá louquinha pra deitar no meu colchão Vem, vem papau, papai Vem, vem papau, papai Vem, vem papau, papai Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Vem, vem papau, papai Vem, vem papau, papai Vem, vem papau, papai Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás É isso aí galera, é o João, Lucas e o Marcelo Vem papau, papau Você passa por mim, finge que não me vê Porque sabe que eu pago o pau pra você Entre quatro paredes, fala que me adora Mas na balada você me ignora Tô ligado que você quer, vê se para com esse chamego de mulher Me diz que não, mas tá louquinha pra deitar no meu colchão Vem, vem papau, papai Vem, vem papau, papai, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Vem, vem papau, papai, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Tô ligado que você quer, vê se para com esse chamego de mulher Me diz que não, mas tá louquinha pra deitar no meu colchão Vem, vem papau, papai, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Vem, vem papau, papai, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Vem, vem papau, papai, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Vem papau, papai, pra cima, 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 pra cima